Existia um movimento muito forte das equipes da Série A pra diminuir aí o número de rebaixados de quatro para três. Ontem rolou uma reunião no Conselho Técnico da CBF e segundo o presidente da entidade, essa proposta não foi nem a votação. A gente não pode ir pra uma competição que inicia hoje exatamente com o regulamento geral de competições e com regulamento específico da competição onde os clubes foram rebaixados em 2022 e sabendo que teria condições de voltar subindo quatro e depois de última hora ser três. Isso abriria discussões de uma situação que poderia ter judicialização por conta daqueles que se julgassem prejudicados. Portanto, a CBF colocou de uma forma muito também democrática que todas as questões serão sempre democráticas mas dando a todos o direito de participarem daquilo que envolvam eles. Nós não poderemos discutir rebaixamento só com os clubes da Série A porque tem impacto na Série B, na Série C e na Série D. Então isso aí iria trazer judicialização para as competições que não impactam somente no futebol brasileiro mas também em jogos de Comebol, em jogos de Mundial, enfim. Teria situações que seriam muito difíceis. Os clubes entenderam totalmente essa questão não houve nem discussão do assunto porque faltou ali debate e a CBF já se propôs para que dentro desse semestre esse tema possa ser debatido amplamente dando a todos a condição de isso, clubes da Série A, Série B, Série C e Série D. Pois é, Faquinha, uma proposta polêmica tanto que ontem os 20 clubes da Série B se manifestaram contra essa proposta ou seja, pelo menos por enquanto o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues garante que permanece esse formato subindo quatro, caindo quatro.